Aplausos 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 Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto, que Jesus, Jesus é a salvação É a salvação, é a salvação É a salva que ele te dorme, é a salva de áfrica, é a filha tão cura Nós somos a geração, eleita o que Jesus chama Diga mais pra mim, Senhor Nossa juventude tem a força, que os sacos precisam Nossa juventude tem a cura, que os homens procuram Nossa juventude tem a paz, que as guerras não cruzam Cristo está vivendo em cada um de nós Vem, viva o sonho do Senhor Concegar o seu amor Somos a geração, que neste tempo ele levantou Vamos sediar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto, que Jesus, Jesus é a salvação Já não vivo eu, os sacos não vivem em mim Ele me escolheu, se pés a causa, eu vou até o fim É bem, é bem, vamos sediar a causa, eu vou até o fim Cantando bem alto, que Jesus é a salvação Yeah, yeah, I love my Jesus, yeah, yeah I love my Jesus, yeah, yeah I love my Jesus, yeah, yeah I love my Jesus Vem, viva o sonho do Senhor Concegar o seu amor Somos a geração, que neste tempo ele levantou Vamos sediar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto, que Jesus, Jesus é a salvação Jesus, 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 Jesus